Boa noite a você, eu sou o Gletos do canal no YouTube Programador Excel VBA e eu quero começar esse vídeo dizendo que eu preciso de você. O nosso canal Programador Excel VBA precisa de você que tem aprendido conosco, a você que tem aprendido a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. O nosso canal Programador Excel VBA posta vídeos diários, vídeos todos os dias às 20 horas temos ensinado você a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias, todos os dias a gente tem ensinado a utilizar fórmulas, gráficos, dashboards e a linguagem Visual Basic Application. Então, primeiramente o meu Boa noite a você, eu fiz esse convite a você pelo meu Stories aqui do YouTube, pelo meu Stories lá no Instagram e hoje eu tinha uma aula para ensinar você a verificar datas, a fazer verificações. Meu Boa noite a você, você que possa estar chegando, dê aquele Boa noite, eu quero interagir com você, eu quero saber quem são as pessoas que têm acompanhado esse trabalho. Então, eu quero poder estar conversando com você e pedindo a sua ajuda, a sua ajuda para fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. O nosso canal Programador Excel VBA nasceu em 14 de maio de 2017. Então, estamos aí com pouco mais do que três anos e meio aqui na plataforma do YouTube. Com muito orgulho, a gente tem chegado até aqui com a sua força, com a sua presença em nosso canal, é o que tem me estimulado a fazer conteúdos de forma gratuita. Então, deixa eu ver ficar aqui. Algumas pessoas têm chegado a deixar o nosso comentário. Muito boa noite ao meu amigo Luiz Alberto. Tenho certeza que já comentou e eu vi aqui um outro comentário. Então, eu vou estar interagindo com vocês. Esse é o intuito desse vídeo. E pode ficar comigo aí, que tenho certeza que eu vou passar ideias para vocês. Eu vou explanar para vocês sobre o nosso canal Programador Excel VBA. E eu tenho certeza que você que gosta desse trabalho, vai gostar do que eu vou estar conversando com você, perfeito? Então vamos lá, deixa eu só verificar aqui, juntamente com você. Eu quero responder aqui o chat. Vim aqui que já deixaram mensagem no nosso chat. Então, deixa eu interagir com vocês, beleza? Primeiramente, eu quero dizer a vocês que lá na nossa aba da comunidade do Excel, na nossa aba da comunidade aqui do nosso canal Programador Excel VBA, eu deixei uma enquete e eu fiz a seguinte pergunta. Olá pessoal, tudo bem? Preciso muito da opinião de vocês. Preciso muito da opinião de vocês. Nosso canal tem ajudado para seu crescimento profissional? pessoal, você tem aprendido a ser produtivo no Excel conosco? E aí eu coloquei lá a resposta sim ou não. E se possível nos diga como temos lhe ajudado. Até o momento 97% lá do pessoal que interagiu com essa enquete disse que a gente tem ajudado no seu crescimento profissional. E 3%, infelizmente 3% ainda comentaram que não. Eu confesso a vocês que o nosso canal Programador Excel VBA, por ser um canal gratuito, conteúdos gratuitos, eu esperava que 100% pudesse comentar que sim. Mas eu agradeço de coração a interação de todos. Eu gostaria sempre a você que deixasse aquele dislike no nosso vídeo, alguma coisa do tipo, que pudesse sempre utilizar o campo comentários. A gente está sempre aqui para melhorar e fazer conteúdo com mais qualidade dentro do nosso limite, perfeito? E é até por isso que eu estou fazendo essa live para falar disso com você. Então, para que a gente possa estar fazendo conteúdo com muito mais qualidade, melhorando o nosso trabalho, é muito importante a sua crítica construtiva, perfeito? Então, deixa eu entrar aqui juntamente com você durante essa live, para que eu possa estar vendo aqui os comentários. Meu boa noite a você, muito obrigado pelo like que você já deixou aí nos comentários, já deixou aí no nosso vídeo e obrigado pelas mensagens. Eu vou estar aqui acessando o vídeo juntamente com você agora para que eu possa estar vendo as mensagens que vocês estão escrevendo, beleza? Então, deixa eu só aqui acessar juntamente com vocês o vídeo. E está aqui o nosso amigo, Luiz Alberto. Então, vamos lá. O Luiz Alberto é um inscrito aqui do nosso canal, tenho certeza que já nos acompanha aí, pelo menos uns dois anos ele está nos acompanhando. Então, muito boa noite, meu amigo Luiz Alberto. O Davi Martins, Excel para Contabilidade. Boa noite, parabéns pelo trabalho sempre. Então, muito obrigado, Davi. Muito obrigado aí, boa noite a você. E eu peço a você que esteja interagindo conosco, que pudesse me dizer quanto tempo você tem acompanhado esse trabalho, há quanto tempo você está acompanhando o nosso canal Programador Excel VBA. Não tem problema algum. Se você começou a acompanhar a partir de agora, o meu muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você já acompanha o nosso canal há muito mais tempo, ficaria muito feliz também em saber há quanto tempo você tem acompanhado esse trabalho, há quanto tempo você conheceu esse trabalho de forma gratuita aqui no YouTube. Então, vamos lá. Deixa eu verificar o que é que os nossos amigos estão dizendo. Tailan Naje Ferreira. Segui seu canal hoje e já curti o material. Parabéns. Ô, Tailan, muito obrigado. Seja bem-vindo ao canal Programador Excel VBA. O nosso folga aqui no YouTube é compartilhar Excel de forma gratuita. Assim como um dia eu já fui ajudado, hoje eu tento ajudar com o nosso conteúdo. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo a você e a todos que estão chegando agora durante a nossa live. E a todos que já entraram ou saíram, muito obrigado. Fico muito feliz aí por todos que possam estar conosco, beleza? Eu prometo que eu vou tentar ser breve, objetivo. Eu quero trocar umas ideias com vocês e passar algumas ideias para vocês do que esse canal tem a oferecer para vocês, beleza? Então, deixa eu verificar aqui. Muito obrigado pelas interações, pessoal. Confesso que eu não estou conseguindo aqui acompanhar as mensagens. Fico muito feliz quando isso acontece. Então, muito obrigado de coração. Eu vou tentar aqui ler as mensagens. Então, vamos lá. O nosso amigo aqui, Túlio Anderson, diz boa noite. Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite aqui também o Criando e Esclarecendo. Acompanho sempre. Boa noite, Criando e Esclarecendo. O Davi Martins, Excel para Contabilidade. Acompanho desde 2018. Então, muito obrigado, meu amigo Davi Martins. Esse canal aqui no YouTube nasceu em 14 de maio de 2017, beleza, pessoal? Então, o nosso amigo aí, Davi, acompanha desde 2018. Então, ele já acompanhou muitas coisas aqui. Com certeza, ele já deve ter visto que esse canal tem melhorado o seu conteúdo. E o foco desse vídeo é falar isso para vocês. Vamos melhorar o conteúdo do nosso canal Programa do Excel VBA. Isso passa muito por você que tem nos assistido. A você que tem nos prestigiado, beleza? Então, deixa eu verificar aqui mais algumas mensagens. Deixa eu ver aqui a nossa amiga Eliana Moraes. A Eliana Moraes, se não me falha a memória, ela esteve conosco na pré-estreia do nosso vídeo. Transferindo itens entre os listbox. Então, fico muito feliz mais uma vez, ela esteja prestigiando aqui o nosso vídeo. Olá, boa noite. Seu trabalho é realmente muito bom. Assisto há mais de seis meses. Então, Eliana, muito obrigado. Fico muito feliz que você já esteja acompanhando o nosso canal há algum tempo. E eu também tenho certeza que você tem percebido que o nosso conteúdo tem evoluído, tem melhorado, beleza? Então, deixa eu verificar aqui mais algumas mensagens do nosso amigo aqui criando, esclarecendo mais uma vez. Dificilmente acompanho ao vivo, sem problemas algum, meu amigo, beleza? Eu sei perfeitamente que o nosso canal aqui é um pouquinho complicado de acompanhar, porque todos os dias a gente posta vídeos novos. Então, se você passa um dia sem acompanhar o nosso canal, com certeza se chega no outro dia, já tem dois vídeos para você assistir. O do dia anterior e o do dia atual, beleza? Então, deixa eu verificar aqui. Luiz Alberto trabalha com Excel todos os dias. E esse canal me ajuda muito, muito obrigado, Luiz. Fico muito feliz mesmo pelo seu feedback. O nosso amigo aqui e parceiro do nosso canal Programa do Excel VBA, o Campus do Excel do meu amigo Willian Oliveira. Pessoal, olha, deixa eu falar primeiro uma coisinha a você, beleza? Para agradecer a você que já está até aqui conosco, deixa eu confessar algo a você. O canal Campus do Excel do meu amigo Willian Oliveira é um amigo nosso aí que está conosco desde os 7 mil inscritos aqui do nosso canal Programa do Excel VBA. Claro, ele já acompanhava o nosso trabalho bem antes, mas eu conheci a partir dos 7 mil inscritos. Então, o nosso amigo aqui, o Willian, é um amigo meu que tem escutado muito, o ouvido dele deve estar muito cansado de tanto eu falar com ele sobre Excel e sobre a experiência de ter um canal aqui no YouTube. Ele também tem um canal. Convido a você que possa estar acompanhando o canal também Campus do Excel do meu amigo Willian Oliveira e deixa eu dizer algo a você muito importante, beleza? Bom, o nosso canal Programa do Excel VBA tem para este ano chegarmos, a meta é chegarmos aos 20 mil inscritos. Número esse que é um número simbólico. É apenas um número que vai simbolizar o bom trabalho que a gente acredita que estamos fazendo aqui no YouTube. Então, conto muito com você que possa estar nos ajudando a chegar a este número. Como? Se já foi inscrito, o meu muito obrigado. Se você tem amigos que também precisa aprender Excel, peço encarecidamente que você possa estar compartilhando os nossos vídeos, convidando esses amigos a também estar se inscrevendo em nosso canal. Todos nós só temos a ganhar. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, que conforme esse canal for crescendo, a gente vai melhorando a qualidade do mesmo. E eu vou apresentar aqui para vocês algumas melhorias que já fizemos desde que iniciamos esse canal. E eu tenho certeza que esse canal pode ajudar muito mais de forma gratuita. Perfeito? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui a acompanhar. E vou falar algo além do que eu já falei sobre o canal Campus do Excel do meu amigo William Oliveira. Então fica comigo aí, que já eu volto a falar sobre o mesmo, beleza? Tenho certeza que vocês que gostam do nosso trabalho também vão gostar do que eu vou falar do canal Campus do Excel do meu amigo William Oliveira. Então aguarda mais uns minutinhos aí. Deixa eu verificar aqui e voltar as mensagens. Boa noite, meu amigo Campus do Excel do William Oliveira. O que é que diz aqui? Ronald Chiru. Cara, seu trabalho é fantástico. Muito obrigado, Ronald. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite. Nunca pare. Ronald, eu confesso a você que durante fazermos esse vídeo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Perfeito, pessoal? Uma coisa que muitas das vezes talvez possa incomodar vocês é que talvez vocês não decorem códigos. Pode ter certeza que praticamente ninguém decora códigos, beleza? Inclusive eu. Muitas das vezes que quando eu vou gravar aqui o vídeo, pode ter certeza que eu tenho o meu roteiro ali, beleza? Seja escrito à mão ou seja também digitado. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui foi o conteúdo de ontem. Esses rasbiscos aqui. Observe. Esses rasbiscos aqui foram que eu utilizei ontem para fazer o quê? Para lhe ensinar como transferir informações de um listbox para o outro. Claro que a gente trabalha com isso. A gente tem toda a noção de como fazer. Mas para evitar o vídeo ficar tão longo, obviamente ocorrer alguns erros, durante o vídeo a gente sempre procura ter pelo menos um esboço, beleza? E para hoje eu tinha programado, eu pensei em fazer esse vídeo aqui com esse conteúdo aqui. que está digitado aqui. Observe. Talvez você não vai conseguir ler. Provavelmente vai sair amanhã em nosso canal. Como fazer verificação de datas. Então por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se frustra achando que a gente não está aprendendo porque não memorizou. Tenha sempre em mente que aquela pessoa que está ali passando conhecimento, muitas das vezes por trás daquele vídeo, ela tem tudo escrito. Claro, ela já tem uma noção, perfeito? Mas muitas das vezes ela não tem todos aqueles códigos decorados. Então pode ter certeza. Isso faz parte do nosso convívio. Conforme você for programando, você vai, obviamente, assimilando e decorando muita coisa. E eu tenho sempre comigo que a gente não decora. A gente aprende. Então se você aprendeu, com certeza você pode esquecer por algum momento, mas com certeza rapidamente você já volta a lembrar daquele conteúdo. Então pode ter certeza. Se você já está conseguindo fazer aqueles códigos, ainda não decorou, não tem problema algum. Isso é perfeitamente normal. Para que vocês saibam, eu tenho mais de 10 anos de experiência com Excel, perfeito? E por volta de mais de 9 anos com VBA. Então pode ter certeza que eu ainda não decorei tudo. Muito longe disso. Isso é totalmente normal não decorar os códigos, beleza? Então deixa eu voltar aqui as nossas mensagens. O Thomas Tracer. Opa, Thomas. Ontem você esteve conosco durante a nossa pré-estreia daquele nosso vídeo de transferir dados entre o Listbox. Então muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. E eu peço a vocês, pessoal, que possam estar chegando aqui, que possível, possam estar me dizendo de onde vocês estão me acompanhando. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E eu gostaria muito de saber de onde vocês estão me acompanhando. De qual cidade, qual estado, perfeito? E se possível vocês pudessem estar nos dizendo aqui há quanto tempo você conhece esse trabalho aqui no YouTube. Então deixa eu verificar aqui mais algumas mensagens. Luiz Alberto, agradeço a disponibilidade para nos auxiliar. Muito obrigado, Luiz Alberto. E agradeço a todos vocês que têm nos prestigiado, beleza? Deixa eu ver mais algumas mensagens. O Túlio Anderson acompanha o canal há um tempo também. Tem me ajudado muito. Obrigado, Túlio Anderson. Fico muito feliz pela sua mensagem. Criando, esclarecendo, prezado, gledos. Ainda apanho com arquivos desestruturados. Ah, criando, esclarecendo. Isso também aqui é perfeitamente normal, beleza? Principalmente quando você vai desenvolver aplicações para outras pessoas que você vai fazer adaptações em arquivos que possivelmente já são existentes. Eu confesso a vocês que eu prefiro pegar arquivos que vão começar do zero do que simplesmente pegar aquele trabalho já em andamento, beleza? Muitas vezes a gente quebra bem menos cabeça fazendo do zero do que pegando aqueles trabalhos que já estão em andamento. Não sei se esse é o caso do nosso amigo Criando, esclarecendo, mas isso aqui é perfeitamente normal, beleza? Thomas3, o teu canal ajuda... O teu canal ajuda-nos muito a sermos criativos. Obrigado, Thomas3, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de coração. E o Criando esclarecendo, sinto falta de rotinas para limpar, arrumar arquivos. Opa, Criando esclarecendo. Pode ter certeza que esse tipo de live aqui, que é difícil eu fazer, é aquela tipo de live que eu vou com certeza pegar aqui os feedbacks de vocês, analisar o que a gente está deixando de fazer e com certeza a gente está melhorando. E aqui, seu feedback é bastante importante para mim. Sinto falta de rotinas para limpar, arrumar arquivos. Eu vou estar aqui adotando, pode ter certeza, beleza, meu amigo? Fernando Santos, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Fernando Santos. Então vamos lá. O que é que eu queria falar para você que conseguiu ficar comigo até aqui sobre o canal do meu amigo William Oliveira. Ô William, se você estiver comigo durante essa pré-estreia aqui, durante essa live ainda, por favor, que possa estar utilizando agora o seu campo de comentários aqui para estar interagindo conosco. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso canal programador Excel VBA tem uma meta simbólica de chegarmos aos 20 mil inscritos para este ano. E eu espero que, sinceramente, em nome de Jesus, creio que ele está à frente desse trabalho, que até o final de novembro, se Deus permitir, a gente possa estar chegando a essa meta, beleza? Então é uma meta essa que eu tenho no meu coração, que a gente pode estar chegando, a gente é capaz. E só vamos ser capazes se você que me assiste puder me ajudar. E como é que você vai estar me ajudando que mais pessoas possam chegar aos nossos vídeos? Eu peço, encaricidamente, aqueles vídeos que você assistiu do nosso canal, que sempre quer assistir, entra no vídeo, deixa aquele like, e se possível, posso estar interagindo com os vídeos, deixando aquele seu comentário. Me ajuda muito o seu engajamento para com os vídeos, beleza? Então, por favor, encaricidamente, eu peço a você que gosta desse trabalho, quer ver esse trabalho crescer, quer ver esse trabalho com muito mais qualidade, todo vídeo que você assistir, deixa aquele like, se possível, compartilhe o vídeo. E se não gostou do conteúdo, não tem problema, pode também deixar o dislike. O que vai nos ajudar é a sua interação, beleza? Então, muito obrigado de coração. E o que eu queria dizer a respeito do nosso canal parceiro, o canal William Oliveira, do meu amigo Gui Campos, do Excel, do canal William Oliveira, é o seguinte, eu vou comemorar, se Deus permitir, em nome de Jesus, esses 20 mil inscritos de uma forma bem simbólica, certo? Eu vou adiantar isso a você que está me assistindo agora, e eu vou confessar algo a você, beleza? Coisa que somente pessoas mais íntimas já estão sabendo disso, beleza? O canal Campos do Excel do meu amigo William Oliveira, que é apoiador aqui do meu trabalho, está comigo aqui desde os 7 mil inscritos, ele vai nos presentear com o bolo de comemoração dos 20 mil inscritos, ou seja, o bolo já está garantido. A gente vai fazer uma comemoração simbólica, e eu vou lhe explicar o porquê disso. E agora falta só chegarmos aos 20 mil inscritos. Olha aí como está fácil, beleza? Brincadeira, pessoal. Eu sei que está difícil, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir, se Deus permitir, até o final de novembro a gente pode estar batendo, e a nossa comemoração já está garantida, pois o canal Campos do Excel do meu amigo William Oliveira já se prontificou a estar nos abençoando. Então, como eu disse a vocês, quando você se inscreve lá no canal Campos do Excel do meu amigo William Oliveira, você está me abençoando, você está o abençoando. E pode ter certeza, você também está aprendendo Excel de forma gratuita. Então, se o meu amigo William Oliveira puder deixar o link do seu canal aqui, ele pode estar colando aí, que com certeza eu vou estar liberando, e você, se possível, dá uma visitada lá. Basta você estar aí no Google, Campos do Excel William Oliveira Excel. Você vai achar o conteúdo dele, se inscreve lá, diz lá no vídeo dele, eu cheguei através do vídeo do Gletos. Perfeito? Beleza? Muito obrigado a você. Paulo Roberto, é isso aí, William. 20 mil logo. Campanha Gletos, 20 mil. Criando e esclarecendo. Então, pessoal, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte. Eu não programei nada, certo? Programei nada para falar aqui juntamente com você, e o que eu vou falar a você é sempre de coração, beleza? Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês, particularmente aqui, que tem acontecido. Bom, deixa eu explicar algo a vocês. Peço encarecidamente a compreensão. É algo pessoal, e eu vou compartilhar com vocês isso. Não é nada referente a Excel, mas faz parte, vocês vão entender o do porquê de eu comemorar 20 mil inscritos com bolo, beleza? Tenho certeza que se você gosta do nosso trabalho, se você me tem como amigo, como eu tenho vocês como amigos, não apenas como inscritos, vocês vão ficar felizes e vão entender o do porquê dessa comemoração, beleza? Então, deixa eu explicar a vocês. Bom, no final, no começo do ano passado, me apareceu aqui coisas, eu tenho hoje 31 anos, beleza pessoal? 31 anos. Então, antes de eu completar os 30 anos, apareceu na minha vida, alguns problemas de saúde, beleza? E dentro desses problemas, tudo apareceu um em cima do outro, antes de eu completar os meus 30 aninhos, beleza? Então, o que é que acontece aqui? Eu vou tentar explicar de uma forma objetiva, mas eu espero que você possa estar me compreendendo aí, beleza? Então, deixa eu explicar ó. Então, antes de eu completar os 30 aninhos, me apareceu alguns problemas de saúde. E dentro deles, quais foram? Refluxo, refluxo, gastrite, gordura no fígado. Então, imagina aí que durante eu completar os 30 aninhos, quando chegou o dia 30, foi feito um bolo para mim, infelizmente, eu não pude comemorar comendo deste bolo, porque eu estava com refluxo, eu acordava toda noite, com aquele sintoma, como se fosse infartar, quem teve refluxo, quem tem isso, sabe como é, perfeito? Então, eu não pude provar do meu próprio bolo, perfeito? Eu sei que isso não tem nada a ver com o Excel aqui, mas é apenas algo que eu quero esclarecer a vocês. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Bom, no ano passado, a gente bateu os 10 mil inscritos lá pelo mês de novembro, mais ou menos. E eu guardei comigo o quê? Bom, no próximo ano, em nome de Jesus, se eu bater os 20 mil inscritos, eu vou comemorar com o bolo, não no meu aniversário, mas na comemoração dos 20 mil inscritos, perfeito? E esse bolo já está garantido pelo nosso amigo William Oliveira. Depois, eu vou lá na nossa aba comunidade, e eu vou compartilhar com vocês a foto do possível bolo que a gente vai estar fazendo, e pode ter certeza, no dia que a gente bater, a gente vai fazer uma live durante esse vídeo, e o primeiro pedaço, adivinha para quem que vai ser? O primeiro pedaço vai ser para você, que tem nos assistido, a você que tem prestigiado, porque esse canal só chegou até aqui, graças a você, beleza? Graças a vocês que têm nos assistido, graças a vocês que têm prestigiado o nosso trabalho, é que esse canal está firme e forte aqui, todos os dias tentando postar conteúdos novos, todos os dias estamos aqui presentes, tentando lhe ensinar a ser produtivos no Excel. Tenho certeza que vocês, que gostam do nosso trabalho, que também me têm como amigos, eu não os tenho como somente inscritos, tenho certeza que quando vocês comentam lá no nosso vídeo, pode ter certeza que normalmente eu os respondo, então fico muito feliz por vocês terem me ouvido, fico muito feliz por 15 pessoas que estão conosco, até aqui temos tido aí picos de 18, então muito obrigado mesmo de coração, então deixa eu voltar aqui aos comentários, beleza? Então fica comigo até aí, fica comigo por enquanto, que eu vou estar lhe mostrando algumas coisas, que já fizemos, desde que iniciamos esse canal, e eu quero que você entenda, eu quero lhe mostrar qual é a proposta desse canal mais para frente, mas eu já vou lhe dando a resposta, o nosso conteúdo sempre vai ser gratuito, enquanto você nos apoiar com a sua inscrição, enquanto você nos apoiar com aquele like nos nossos vídeos, então o que me mantém de forma gratuita aqui, é você estar prestigiando os nossos vídeos, beleza? Então deixa eu voltar aqui aos comentários, Paulo Roberto esqueceu de mim, não Paulo Roberto, eu não esqueci de você não, boa noite, eu citei o seu comentário sim, beleza? Esclarecendo, criando esclarecendo, campanha inglês de 20 mil, campos do Excel William, vamos chegar lá rápido, em nome de Jesus, se Deus permitir, tudo no tempo de Deus, e nós somos seres humanos, e somos falhas, mas tudo é no tempo de Deus, e quando for o tempo de Deus, há de só aceitar, beleza? Vamos continuar trabalhando firme e fortes, e vamos voltar aqui aos comentários, Paulo Roberto, o cara é manja, muito obrigado Paulo Roberto, se estivesse se referindo a mim, ou ao nosso amigo William, é recíproco, porque eu tenho certeza, que tanto nosso canal, como o canal Campos do Excel, tem contribuído com a comunidade do Excel, e com conteúdos gratuitos, então lembrando, que o canal Campos do Excel, que é parceiro nosso, vai estar nos patrocinando, com essa comemoração simbólica, peço a você, que encarecidamente, possa estar lá, depois visitando o canal dele, se inscrevendo, é bem simples, é muito rápido, você também vai aprender Excel, de forma gratuita, tanto com o canal Campos do Excel, como também com o nosso canal, o programa do Excel VBA, e quando você se inscreve no nosso canal, e se inscreve também no canal dele, você está nos abençoando, beleza, então deixa eu voltar aqui, aos comentários, Campos do Excel William, estou achando que agora, em novembro, apareço na cidade do Gletos, opa, lembrando que eu sou de Fortaleza, Ceará, e a você que estiver nos assistindo agora, se quiser me dizer, de onde você é, ficaria muito feliz, beleza, Paulo Roberto Gletos, na sua casa, cabe eu, e o William, vamos ali comer esse bolo, kkk, com certeza rapaz, Paulo Roberto, com certeza, meus amigos são sempre bem vindos, e como eu havia dito a vocês, nossos, vocês, eu os tenho como amigos, beleza, eu nunca vou me titular aqui, como professor, apenas com um bom aluno, que tenta ensinar, tenta repassar, os conhecimentos, que temos aprendido, no dia a dia, beleza, eu trabalho com o Excel, todos os dias, e claro, quando surge aquela dúvida, quando eu estou aprendendo um conteúdo novo, estou aprendendo, eu já gravo logo, para servir tanto para mim, como servir para você, que eu tenho certeza, que as minhas dúvidas, também podem ser as dúvidas de vocês, beleza, então essa é a minha proposta, gravar conteúdo, deixar aí no YouTube, para que você possa, tanto ajudar, a minha pessoa, como também ajudar, a de vocês, beleza, e com certeza vai ajudar, a todas as pessoas, que também tem aquelas mesmas dúvidas, sempre pense, bom, eu estou com essa dúvida, será que ninguém tem mais a mesma dúvida que eu, quando você joga lá no Google, pode ter certeza, que várias pessoas, tem aquela mesma dúvida, que você, e é tão bom, quando a gente acessa lá no Google, e tem aquele vídeo, respondendo a nossa dúvida, então essa é a minha proposta, compartilhe o Excel, de forma gratuita, como hoje, eu já fui ajudado, eu já fui ajudado, por outros canais, que infelizmente, hoje, não produzem mais canal, aqui no YouTube, de forma ativa, e hoje, hoje eu me sinto, em forma de gratidão, também compartilhar, eu sinto, que eu consigo também, agregar conhecimento, como também, já agregaram na minha vida, beleza, então esse é o meu foco, compartilhar o Excel, de forma gratuita, beleza, então deixa eu voltar aqui, aos comentários, deixa eu verificar aqui, o Paulo, Roberto, Gletos, na sua casa, eu já li essa daqui, cabe, eu e o William, vamos sim comer esse bolo, com certeza, cabe sim, para todos os meus amigos, aqui na nossa casa, beleza, Marcelo Smith, você é fera, Marcelo Smith, há quanto tempo, eu não vejo você, há quanto tempo, eu não vejo, aí os seus comentários, muito feliz, boa noite, e seja, novamente, bem-vindo ao nosso canal, boa noite amigo, boa noite Reginaldo Pereira, perfeito, o Marcos França, Gletos, continue em frente firme, com certeza pessoal, então, o motivo de eu estar fazendo essa live, é dizer isso para vocês, a gente, somos seres humanos, a gente se, a gente se estimula, esse canal, o que me estimula, a postar vídeos diariamente, o que me estimula, a estar com vocês, todos os dias, firme e forte, é o comentário de vocês, eu fico muito feliz, sinceramente, eu fico muito feliz mesmo, em estar lendo esses comentários, eu adoraria, todos os dias, abrir lá, minha caixa de entrada, lá do YouTube, e ver comentários, agradecendo pelo vídeo, comentários dizendo que ajudou, claro, vai ter dúvidas, vão ter, dentro do possível, a gente vai tentar, responder algumas dúvidas, como a gente, a gente posta vídeos, todos os dias, é um pouquinho complicado, e até por isso, que eu vou passar, algumas ideias para vocês, beleza, então, deixa eu verificar aqui, Thailan, Naje Ferreira, você fez algum curso, leu algum livro, ou aprendeu o VBA sozinho, vamos lá, vamos responder aqui, a pergunta do Thailan, com certeza, aquela pergunta clássica, que todo mundo, há de fazer, beleza, então, deixa eu dizer aqui, bom, se eu fiz cursos, eu vou dizer aqui, quais foram, e livros, então vamos lá, livros, eu confesso a vocês, que eu sou impaciente, eu não tenho muita paciência, para ficar lendo livros, eu prefiro cursos, de vídeo aulas, beleza, então, eu não gosto, eu não gosto de, de livros, claro, os livros, são o nosso alicerce, infelizmente, a gente vai precisar ler livros, mas eu tenho certeza, que conteúdos, audiovisual, é muito mais fácil, a gente assimilar, conteúdos, então, quando as pessoas, às vezes, até perguntam, ó, você tem algum, algum livro, alguma coisa, para recomendar, não, eu tenho um vídeo, aulas, para lhe recomendar, porque eu tenho certeza, que é muito mais, fácil assimilação, beleza, mas vamos lá, deixa eu falar, que a respeito, do que o nosso amigo, Taylan falou, você fez algum curso, sim, eu fiz alguns cursos, mas vamos lá, eu só fiz cursos, quando eu entendi, que o VBA, iria fazer parte, da minha vida, perfeito, bom, eu trabalho, em uma grande empresa, hoje eu estou lá, há mais de 12 anos, a partir desse segundo ano, desses 12 anos, eu comecei a aprender Excel, beleza, então, quando eu comecei a aprender Excel, nessa empresa, eu vi que, só, o que eu sabia, era insuficiente, então, a partir daquele momento, que eu vi, que eu precisaria aprender Excel, eu comecei, acessar o YouTube, comecei, isso lá em 2008, beleza pessoal, comecei em 2008, nessa empresa, e lá por volta de 2010, eu comecei a acessar aqui, o YouTube, tinha bem menos conteúdo, do que tem hoje, e aí, obviamente, eu fui aprender Excel, eu fui aprendendo algumas formas, senti muita dificuldade, de aprender formas, isso é normal, para quem, obviamente, não conhece nada, hoje, a gente olha para as formas, a gente pensa, que é algo tão simples, mas naquele tempo, é muito mais complicado, beleza, hoje tem muito mais conteúdo, hoje tem muito mais didática, hoje tem muito mais pessoas, explicando a mesma forma, de várias formas diferentes, e agora fica muito mais fácil, assimilar, então, quando eu vi, que somente aquelas fórmulas, que eu aprendia no YouTube, não era suficiente, eu comecei a querer aprender, esse tal de VBA, o Visual Basic Application, e eu converso a vocês, que eu fugi muito do VBA, beleza, não foi a boa primeira vista, eu não conheci o VBA, e decidi aprendê-lo, eu só comecei a aprender VBA, quando eu senti, que eu precisaria aprender, porque só fórmulas, infelizmente, não resolveriam os meus problemas, beleza, então vamos lá, qual curso eu fiz, eu aqui, eu não estou sendo pago, para falar isso, beleza, talvez, quem eu vou citar aqui, vocês não conhecem tanto, mas se você jogar aí no YouTube, Mário Andrade Excel, eu comprei cursos dele, cursos voltados ao VBA para Excel, VBA para Access, e também, a linguagem de VBA, perfeito, lembre-se que existe o VBA, e o VBA, beleza, são duas linguagens de programações, o VBA, obviamente, ele é paralelo ao VBA, então, eu fiz cursos com, eu comprei um pacote, de cursos do Mário Andrade, beleza, professor Mário Andrade, bota aí, Mário Andrade Excel, depois lá no YouTube, você vai ver lá, uma série de vídeos dele, beleza, então, como eu havia dito, claro, depois de somente esse curso, fez, eu aprendi tudo que eu sei hoje, hoje eu não sei muito, tenho certeza disso, beleza, a gente sempre está aprendendo, não, tem uma coisa em mente, um curso não vai ensinar tudo a vocês, só vai dar um alicerce, só vai lhe dar um norte, beleza, então, nesse curso, eu aprendi a cadastrar, atualizar, a excluir, a trabalhar com inserção demais, e coisa e tal, beleza, mas o que me fez, obviamente, estar aprendendo, é estar aqui no YouTube, com vocês, postando vídeos diariamente, pode ter certeza, que muitos conteúdos, que eu estou postando aqui, eu também navego lá no Google, beleza, eu também dito lá, como fazer isso, como fazer aquilo, e quando eu vejo, que tem alguns conteúdos, que não tem, eu gravo conteúdos, paralelo a esse, e claro, quando eu vejo, que tem conteúdos paralelos, ao que eu estou estudando, eu também sou aluno, eu também vou aprender, e quando eu aprendo, eu tento trazer da minha forma, da forma que eu entendo, que é mais fácil, para você estar, acessando, beleza, então, como respondendo, para que seu canal, continue contribuindo, opa, muito obrigado, Luiz Alberto, fico muito feliz mesmo, e é isso que eu peço, a vocês de coração, beleza, eu estou acompanhando aqui, essa live, juntamente com você, a única coisa, que eu peço a você, em troca, desse material, de forma gratuita, é que você possa, estar sempre interagindo, para com os nossos vídeos, que você sempre, possa estar deixando, aquele gostei, nos vídeos, que você assiste, no nosso canal, que você possa, em nome de Jesus, eu vou falar em nome de Jesus, porque eu acredito, que Deus está à frente, desse trabalho, nada é por acaso, beleza, então, o que eu vou dizer a você, que a forma, que você tem de me agradecer, é apenas interagindo, com os vídeos, só você interagindo, você já está me ajudando, já está me agradecendo, e juntos, somos mais fortes, juntos, vamos fazer, com que esse canal, chegue a mais pessoas, e mais pessoas, aprenda Excel, de forma gratuita, então, deixa eu dizer algo, para vocês, eu já fui ajudado, por outros canais, que infelizmente, hoje, não postam, mais conteúdo, aqui no YouTube, perfeito, então, eu me senti, que eu também, poderia também, estar ajudando, e hoje, estamos aqui, pouco mais, do que 3 anos e meio, estamos aqui no YouTube, ajudando, da forma, que eu tenho passado, a vocês, beleza, a gente está aqui, sempre aprendendo, aprendendo VBA, seja aprendendo, a gravar vídeo, seja aprendendo, a falar em público, beleza, então, pode ter certeza, que a gente, somos eternos, aprendizes, o nosso amigo aqui, o nosso amigo, Marcos França, se uma, se uma única pessoa, evoluir com o seu conteúdo, sua missão, já fez presente, opa Marcos França, com certeza, com certeza, eu acredito, no que você está dizendo, muito obrigado, fico muito feliz, pela sua mensagem, Marcelo Smith, estamos juntos, meu amigo, não deixe de assistir, e toca o barco aí, opa Marcelo Smith, muito obrigado, muito feliz, pela sua mensagem, muito feliz em vê-lo, aqui nos comentários, beleza, eu consertei, pessoal, eu estou muito feliz mesmo, por vocês estarem chegando aqui, e comentando, fico muito feliz mesmo, de coração, estou sentindo aqui, que vocês estão abraçando, essa ideia, estão abraçando, a ideia desse canal, chegar a mais pessoas, e eu faço um desafio a vocês, me permito, fazer um desafio a vocês, traga um amigo, para conhecer o nosso trabalho, traga um amigo, para se inscrever nesse canal, tenho certeza, que vocês vão conseguir, me ajudar, a fazer com que esse canal, chegue a mais pessoas, e eu vou falar, mais, quando eu concluir aqui, as mensagens, eu vou falar para vocês, algumas das coisas, que já adquirimos, vou mostrar para vocês, e quais são as ideias, para um futuro breve, beleza, eu quero começar 2021, em nome de Jesus, com conteúdos, com muito mais qualidade, e pode ter certeza, que a única coisa, que eu vou pedir, em troca de você, é apenas a sua inscrição, em nosso canal, que posso estar sempre, interagindo com os vídeos, deixando aquele gostei, se possível, comentando, e se possível, compartilhando, assim você me ajuda, a manter esse trabalho, sempre de forma gratuita, é a única coisa, que eu já li adianto, que eu vou lhe pedir em troca, beleza, então, deixa eu verificar aqui, criando, esclarecendo, Excel acabou tornando, sinônimo de dashboards, é, isso daqui é meio polêmico, que o nosso amigo, está falando, beleza, mas tenha em mente, o seguinte, o Excel é bem vasto, quando a pessoa, fala que sabe de Excel, infelizmente, eu acredito, que ela está, meio que se precipitando, beleza, bom, só para pegar aqui, o gancho do nosso amigo, criando, esclarecendo, ele diz aqui, Excel acabou tornando-se, sinônimo de dashboards, bom, eu gosto muito de dashboards, eu acho muito interessante, acho muito bonito, as apresentações, beleza, tanto é, que eu tento, trazer alguns conteúdos, aqui, dentro do nosso canal, também, para que a gente possa ter vídeos, a respeito do assunto, o meu foco aqui no YouTube, é lhe ensinar, a ser mais produtivo, utilizando a linguagem, visual base, o application, o VBA, beleza, automatizando seus arquivos, o meu trabalho, lá na empresa onde eu atuo, é desenvolver planilhas, é automatizar arquivos, então, eu tenho já muito mais hábito, com o VBA, do que fórmulas, com dashboards, gráficos, beleza, então, só aproveitando o gancho aqui, do nosso amigo, o Excel é bem vasto, então, tem Excel para quem quer ensinar fórmulas, tem Excel para quem quiser, ensinar dashboards, gráficos, VBA, o Power BI, futuramente, quem sabe, no próximo ano, a gente pode estar se capacitando, e falando alguma coisa a respeito, então, isso tudo passa por você, que tem nos prestigiado, e a partir, desse canal, do crescimento desse canal, do crescimento, do chegar aos 20 mil, que a gente vai estar fazendo melhorinhas, então, isso faz, isso passa muito por você, que tem nos assistido, beleza, e já eu vou dizer, como é, que você pode estar nos ajudando, aliás, já disse, abasta você estar interagindo com os nossos vídeos, você está me ajudando, que esse canal chegue a mais pessoas, como é que o YouTube, entende que o canal é bom, beleza, o canal pode até não ser bom, mas, como é que o YouTube, vai entender que ele é bom, se você comenta os vídeos, se você deixa aquele gostei, o YouTube pega esse conteúdo, e sujeita para mais pessoas, só assim, você consegue me ajudar, a fazer com que esse canal, chegue a mais pessoas, e claro, aquele boca a boca, ó, eu tenho um canal lá no YouTube, que eu estou aprendendo muito Excel, de forma gratuita, vai lá, se inscreve lá também, tenho certeza que você também vai aprender, corre lá e se inscreve, então, dessa forma, você vai estar me ajudando, o seu boca a boca, vale muito mais, do que qualquer propaganda, que eu possa estar colocando no Google Adsense, beleza, perfeito, então vamos lá, criando, esclarecendo, vamos voltar ao início, não entendi o que ele quis dizer aqui, vamos voltar ao início, depois ele pode estar comentando aqui novamente, Ângelus Brito, Mário Andrade Bahia, comprei o pacote dele, opa, Ângelus Brito, pois é, o Mário Andrade é de Bahia, eu recomendo, eu aprendi muito com ele, beleza, mas como eu havia dito, não tenha em mente, que só um curso, vai fazer você saber tudo, beleza, nenhum curso, vai fazer você saber tudo, de VBA, beleza, nosso canal aqui, tem mais de mil e cem vídeos, esse vídeo, é o vídeo de mil cento e trinta e nove, aqui no YouTube, mil cento e trinta e nove, e pode ter certeza que tem muita coisa ainda para lhe ensinar, perfeito, imagine um curso de cinco, dez aulas, vinte aulas, esses cursos vão lhe dar apenas um alicerce, um norte, beleza, deixa eu verificar aqui, o nosso amigo Natho Santos, professor, boa noite, boa noite, meu amigo Natho Santos, eu sou apenas um bom aluno, que tento esclarecer, trazer para vocês, assuntos que a gente tem aprendido aí no nosso cotidiano, beleza, brigadão, mãe e filhos, boa noite, boa noite, mãe e filhos, Ângelos Brito, seu trabalho, compartilhar o programação real, opa, Ângelos Brito, muito obrigado, o Ângelos Brito é apoiador do nosso trabalho, fico muito feliz aí pelo seu comentário, eu sou suspeito a falar aqui do comentário do nosso amigo, beleza, então, o nosso amigo aqui, Luiz Alberto, está muito interativo aqui, ele está comentando que moro em São Felipe, Bahia e fico próximo à cidade de Mário Andrade, apenas 45 quilômetros, eita, 45 quilômetros, é quase meia hora, né, meu amigo, se você puxa aí, né, mas é perto, está mais perto do que eu, beleza, Felipe Ribeiro, você não acha, você não acha que VBA está perdendo esse espaço para o Paito Pandas? Ó, Felipe Ribeiro, eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade, certo, tem espaço e tem linguagem de programação para todos os ramos, para todas as empresas, certo, deixa eu dizer algo a você, as empresas, dependendo de quais empresas você vai trabalhar, beleza, as empresas buscam soluções, se você vai resolver a solução daquela empresa se utilizando Python, C Sharp, VBA, VB, para ela não interessa, o que interessa para essas empresas é a solução, beleza, então, o que eu posso dizer a você, claro, se você for um programador, se você vive disso, se você tem em mente, claro isso, claro, o Paito é a linguagem do momento, é a linguagem que vai lhe dar financeiramente muito mais dinheiro, mas se você trabalha em uma empresa e precisa desenvolver aplicações, e lá nela tem o Excel, porque o Excel faz parte praticamente de todas as empresas, o Excel está lá em todo o computador Windows, então, se lá tem Excel e você manja de VBA, e a empresa precisa de um controle de estoque, ela precisa de um sistema de controle, controle disso, controle daquilo, um sistema de controle de EPIs, um sistema de controle de crachas, não sei, o que ela precisar ali, se você puder fazer, obviamente, para efeitos domésticos, para efeitos de pequeno porte, você consegue fazer, e só respondendo a nossa dúvida do nosso amigo, só respondendo o comentário dele, a empresa, ela quer apenas a solução, como a gente vai entregar, qual linguagem vai oferecer, ela não quer saber, ela só quer o resultado, beleza? Então, eu posso dizer aí, claro, o que eu posso dizer aqui, é que o Python, interessante, eu tenho vontade de aprender, um dia eu aprendendo, com certeza, eu também posso estar trazendo uma playlist, que só diz, claro, para o nosso conteúdo do canal, que o nosso foco é Excel, mas, eu acho bem interessante, e acho que tem mercado para todo mundo, beleza? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu verificar aqui, mais algumas mensagens, criando, esclarecendo, fui usuário de outros offices, criando, esclarecendo, tabela do Excel, deixa eu ver aqui, o criando, esclarecendo, está bem, está comentando bastante, deixa eu ver aqui, powers, e outros ainda, não desconhecidos, de outros offices, o Alex Pantoja, apagou a mensagem, não sei o que ele quis dizer, mas, boa noite, Alex Pantoja, espero que você já possa ser inscrito nesse canal, nesse momento, 21 pessoas nos assistindo, muito obrigado de coração, a você que chegou agora, o meu é boa noite, se puder deixar aquele like, me ajuda muito, beleza? Mãe e filhos, hashtag 20 mil, essa é a proposta do nosso canal, essa é a meta simbólica, vamos bater, se Deus quiser, em nome de Jesus, 20 mil inscritos, não sei quando, no tempo de Deus, eu peço sempre a Deus, discernimento, para entender, que é no tempo dele, e vai ser no tempo dele, beleza? Mas, eu tenho certeza, que você pode estar me ajudando, fazendo, com que esse canal, chegue a mais pessoas, com seu boca a boca, recomendo o nosso canal, para mais pessoas, eu tenho certeza, que esse canal, só tem a ganhar, e você que me assiste, só tem a ganhar, com poderoso, com muito mais qualidade, então, quando eu concluir, de ler aqui as mensagens, eu vou apresentar, para vocês, o que já adquirimos, durante esse canal, e o que pretendemos fazer, durante esse canal, beleza? Então, vamos lá, deixa eu concluir, aqui as mensagens, criando, esclarecendo, ainda se, ainda se tem a visão, do Excel, apenas para preencher, formulários, é, na realidade, ainda tem, se a visão, eu vou dizer uma coisa, para você, com toda a sinceridade, e é, e é, e a opinião, de alguém, que trabalha, com Excel, e a opinião, de quem vê, pessoas trabalhando, com Excel, beleza? bom, tem pessoas ainda, que ainda não sabe, se quer fazer um Procv, tem pessoas ainda, se quer, sabe abrir uma planilha Excel, então, pode ter certeza, que tem, que só, só a visão, de preencher formulários, ou só, criar um formulário, quem já sabe fazer, já, eu aposto, dizer que é bem avançado, em Excel, beleza? Mas, não foi isso, que o nosso amigo, quis dizer, realmente, tem pessoas, que tem a visão, apenas de preencher formulários, eu acho, que é aquele formulário, já previamente criados, o Vitor Calvalcante, faz um vídeo, mostrando registro, de foto, tirado por webcam, do computador, e salvando na pasta, bom, Vitor Calvalcante, eu confesso para você, que esse tipo de vídeo, eu ainda não tenho no canal, se você tem me acompanhado, com certeza, sabe que realmente, eu ainda não tenho, bom, para fazer um tipo de vídeo, desse, eu já vou logo, lhe adiantando, que você vai ter que abaixar, um aplicativozinho, para que o VPA, se comunique com esse aplicativozinho, e possa fazer isso, beleza? Bom, esse tipo de conteúdo, é um conteúdo muito bom, tenho certeza, que é um conteúdo aí, aqui no Brasil, tem, eu não confere, eu não lembro, aqui se tem alguém ensinando, eu sei que já vi gente, demonstrando, aí na gringa, eu já vi vídeos de pessoas aí, explicando em espanhol, ou inglês, bom, eu prometo a você, que eu vou estar vendo aí, o assunto, beleza? Mas já vou lhe adiantando, que eu já vi esse vídeo, a respeito disso, eu não achei tão, eficaz, porque vou ter que lhe ensinar, baixar um aplicativo, e você vai ter que se comunicar, com esse aplicativo, para que você tenha ideia, bom, na empresa que eu atuo, eu não posso baixar nada, ela tem uma empresa, tem uma parte, tem bem severa, beleza? Então, eu tenho muitas das vezes, eu penso que você, que vai estar aprendendo, também tem restrições, então, até por isso, que muitas das vezes, eu não tenho oferecido, alguns tipos de vídeos, que vão lhe fazer, não ter somente o Excel, beleza? É interessante muito, quando a gente criar soluções, somente com o Excel, porque o Excel está em todas as empresas, você não vai ter limitação alguma, mas com certeza, isso que é algo bem interessante, e vamos estar fazendo aí, beleza? Vitor Calvacan, de sucesso para você, cara, muito obrigado, Vitor Calvacan, de sucesso para todos nós, da comunidade Excel, beleza? Alex Pandoja, admiro muito seu trabalho, professor, parabéns, sou seu fã, opa, Alex Pandoja, muito obrigado, feliz mesmo, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal, não sei se você já acompanha o nosso canal, há algum tempo atrás, se começou a acompanhar hoje, creio eu que já acompanha algum tempo, mas fico muito feliz, seja bem-vindo, meu boa noite a você, e boa noite a todos, que posso estar chegando agora, o nosso vídeo, criando, esclarecendo, que está um curso sobre a migração para o Excel, bom, deixa eu explicar algo a vocês, beleza? O meu foco aqui, no nosso canal programador Excel VBA, já é ensinar um pouco mais avançado, beleza? Pelo menos, o básico do VBA para cima, eu não sei se a ideia do nosso amigo, criando, esclarecendo, que está um curso sobre a migração para o Excel, essa parte bem mais básica, já tem canais aqui, de renome, certo? E já ensinou isso muito bem, perfeito? Então, só respondendo ao nosso amigo, infelizmente, não é muito o meu foco, essa parte mais básica, eu prefiro atuar na parte mais básica do VBA, perfeito? Beleza? Então, deixa eu verificar aqui, Diogo Sanis, o VBA é muito diferente do VBA? Tem vantagens? Bom, deixa eu dizer assim para você, talvez eu não vá ter propriedade, porque eu não trabalho em si com o VBA, beleza? Eu comprei curso de VBA, já programei VBA, não trabalho diretamente com o VBA, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o VBA, a sintaxe é muito parecida com o VBA, beleza? Quando eu comprei lá o curso, o que foi me dito foi o seguinte, se tu já aprende VBA, já sabe VBA, tu vai se familiarizar muito com o VBA, e quando eu fui fazer isso, eu vi realmente que é muito parecido mesmo, até porque o VBA se originou do VBA, beleza? Então, a sintaxe é muito parecida mesmo, você não vai perceber muitas, você não vai perceber muitas diferenças, agora o VBA, o VBA.net, esse sim, você vai perceber diferenças, que é aquela linguagem voltada a aplicações, aí para a internet, beleza? E quais seriam as vantagens? Bom, quando você programa em VBA, você está criando programas profissionais, beleza? embora a linguagem do VBA está um pouco para trás, com relação a essas linguagens mais de mercado, como o Pacto, o C Sharp, mas a linguagem do VBA, me desculpa você que possa gostar, que é fã do VBA, me desculpa dizer isso, eu também gosto de VBA, embora não atua muito, eu tenho vontade de aprender VBA.net, para fazer aplicações voltadas à internet, mas o que eu posso dizer que o VBA é bem interessante, você consegue criar aplicações bem mais profissionais, o que eu posso dizer somente é isso, beleza? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, cursos arrumando encrencas, vamos lá, Luiz Alberto, boa noite, Vitor Calvalcanti, é isso aqui, Luiz Alberto, posso te ajudar? Opa, Luiz, o Luiz está se oferecendo aqui, ajudar o nosso amigo Vitor Calvalcanti, Vitor Calvalcanti, veja aí, Vitor, o Luiz Alberto está querendo lhe ajudar, criança esclarecendo, recebo vários relatórios em PDF, deixa eu ver aqui, Alex Pandógino, já acompanha o canal há tempos, e já me ajudou demais, muito obrigado, continue com o canal, pelo amor de Deus, KKK, Opa, eu confesso a vocês que eu não tenho ideia de até quando esse canal vai estar aqui no YouTube, mas enquanto estiver, e eu espero em nome de Jesus aqui que possa estar por bom tempo aqui no YouTube, a gente sempre vai focar em compartilhar de forma gratuita os nossos conteúdos, e esse é o meu foco, estar aqui no YouTube de forma gratuita, contribuindo para você conforme já foi contribuído, conforme eu já fui ajudado, beleza? Então deixa eu voltar aqui, as nossas, ao que eu queria mostrar a você, então vamos lá, o nosso canal aqui, nasceu em 14 de maio de 2017, então você pode estar se perguntando, o que é que esse canal evoluiu de lá para cá, beleza? Então deixa eu mostrar a vocês, se você já viu lá na nossa aba comunidade aqui do nosso canal, eu postei a foto dessa webcamzinha aqui, então com essa webcamzinha aqui bem simples, importada, no valor de 20 reais, a gente começou a gravar os nossos conteúdos, era uma webcam que eu já tinha aqui em casa, e aí o que eu pensei? bom, eu preciso gravar vídeos, eu preciso fazer, começar, e aí sempre vem aquela, né, sempre vem aquela nossa desculpa de ser humano, certo? Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e aí o que eu pensei? Bom, eu vou começar, e aí conforme eu vou melhor, conforme, se realmente o pessoal gostar do conteúdo, eu vou melhorando, beleza? então eu comecei com essa ideia, comecei com essa webcamzinha, se você verificar algum vídeo nosso, bem do início mesmo, você vai ver que eu tentava aparecer nos vídeos, gravando aí pela webcam, quando eu vi que os vídeos ficavam muito baixos, porque essa webcam não me entregava isso, obviamente até pelo valor dela, o valor dela custou aí pouco mais que 20 reais, creio eu, naquela época, então o que eu fazia? simplesmente eu utilizava essa webcam, não mais para me gravar, e captar minha voz, simplesmente eu utilizava para somente captar a voz, observe aqui a saída dela, e como é que eu fazia isso? Simplesmente eu fazia dessa forma, por incrível que pareça, isso para mim aqui não é nenhum demérito, beleza pessoal? É apenas para estimular vocês, que tudo tem um começo, só não vamos começar se a gente arrumar desculpas, então eu comecei dessa forma, e não pretendo terminar dessa forma, eu pretendo obviamente estar melhorando, sempre os conteúdos, então o intuito dessa live, é falar isso para você, o que a gente tem hoje, é o que a gente tem hoje, é a nossa estrutura, mas não é o que a gente pretende para sempre, beleza? Isso passa muito pelos 20 mil inscritos, eu anunciei muito isso, durante a nossa playlist, lá sobre os nossos vídeos, do nosso controle de vendas no Excel, me ajude a chegar aos 20 mil inscritos, que vamos fazer melhorias nesse canal, isso eu anunciei bastante, e se você observar, eu parei de falar nisso, para que não gere frustrações, beleza? Como está demorando, infelizmente, eu deixei esse assunto para lá, beleza? Mas não desisti de melhorar a qualidade do nosso canal, então vamos lá, como eu estava dizendo para vocês, eu passei, eu deixei de utilizar essa webcam, para gravação visual, simplesmente só para fazer isso daqui, e gravar o meu áudio, por incrível que pareça, eu utilizava essa webcam para isso, beleza? Bom, e aí, o canal foi crescendo, eu fui vendo lá, os comentários, vendo lá, o que o canal passou de mil inscritos, por incrível que pareça, chegamos aí, pouco mais do que seis mil inscritos, utilizando essa webcam, até pouco mais do que seis mil inscritos, eu utilizava essa webcam, utilizando o áudio dela, E o pessoal reclamava muito, o canal tem dicas boas, o canal é bom, mas o áudio é muito ruim, o pessoal falava muito isso, e eu ficava até chateado, eu confesso para vocês, que eu ficava muito chateado com isso, porque a gente tentava sempre fazer o melhor, certo? Mas eu também, a gente também tem que ter a visão, não somente daquela pessoa que grava, aquela pessoa que quer ajudar, quer passar o conhecimento, mas também aquela pessoa que quer aprender, então, eu como aluno, se eu for assistir um vídeo meu, antigamente, eu vou saber realmente, que o canal deixava muito mais, a desejar do que é hoje, beleza? Hoje está longe ainda do que eu queria, mas com certeza está bem melhor do que era antes, beleza? Então, vendo muito feedback do pessoal, a gente aposentou essa webcam, e adquirimos essa daqui, deixa eu mostrar a vocês, essa daqui é a C920, da Logitech, então, se você entende um pouquinho, a gente sabe perfeitamente, quanto a gente evoluiu, dessa webcam, para essa daqui, só que aí, eu já chego a vocês, o assunto, por que eu não a utilizo, beleza? Então, só que aí, o que acontece, eu comecei a utilizar, essa webcamzinha, para, não somente, eu não utilizava ela também, para aparecer nos vídeos, apenas para captar os áudios, só, mesmo que ela tenha essas duas saídas, infelizmente, essa daqui, mais baratinha, me entregava, um áudio muito maior, muito mais alto, do que essa daqui, por incrível que pareça, e aí, o que é que eu fiz? Bom, eu deixei essa webcamzinha de lado, e vendo os comentários, as pessoas lá, ainda reclamando do áudio do vídeo, a gente adquiriu, esse microfonezinho aqui, isso aqui tudo, foi adquirido, durante o canal, beleza? Então, adquirimos, essa webcamzinha aqui, ou perdão, adquirimos, esse microfone aqui, com aquele braço articulado, e claro, e com esse carinha aqui, para não sair tantos ruídos, então, isso aqui, só foi possível, com o crescimento do canal, se você observar, aqui atrás de mim, e ter uma lousa, eu adquiri essa lousa, com o crescimento do canal, claro, são tudo aqui, coisas simbólicas, são tudo, nada caro, até o momento, eu tenho citado aqui, para você, beleza? Mas, no entanto, eu tenho muito orgulho, de tudo isso, que foi adquirido, foi com os vídeos, aqui no YouTube, somente com os vídeos, aqui no YouTube, a gente tem, feito melhorias, e aí, o que é que eu quero dizer, para você, deixa eu voltar aqui, aos comentários, antes de falar, algo mais a você, deixa eu verificar, como é que está aqui, quem está participando, muito aqui, dos comentários, ao nosso amigo, criando, esclarecendo, a transformação, PDF em Excel, é algo a ser explorado, a transformação, de PDF em Excel, é algo a ser explorado, eu vou lembrar disso, a gente posta vídeos, todos os dias, então, pode ter certeza, que sugestões de vocês, embora, eu não possa gravar, no outro dia, ou até mesmo, na mesma semana, pode ter certeza, que isso fica marcando, na minha cabecinha, eu vou lembrar, desse comentário, do nosso amigo, criando, esclarecendo, a transformação, de PDF em Excel, é algo a ser explorado, deixa eu ver aqui, criando, esclarecendo, encrenca, é igual a planilha, despadronizada, isso é verdade, planilhas, desestruturadas, ou despadronizadas, dão trabalho, eu vou dizer a você, que, eu visitei, através de Excel, primeiro Deus da nossa vida, eu visitei, algumas filiais, da empresa, onde eu atuo, através de Excel, eu posso dizer a vocês, que, eu precisei, construir uma planilha, que há mais de, cinco anos, o pessoal, utilizava lá ela, e devido, toda a desestruturação, dessa planilha, eu tive que, refazer ela do zero, justo para que, para que eu pudesse, a programar, porque o rapaz, trabalhava muito, com comentários em Excel, trabalhava muito, com células mescladas, e isso, inviabilizava, a nossa programação, beleza, então observe aí, quão é importante, você tem um conhecimentozinho, e quanto, e quando você tem, aquele conhecimentozinho, as pessoas acreditam em você, você consegue, pegar trabalhos, de muitos anos, deixar, deixar para lá, e começar do zero, quando você tem uma credibilidade, quando você passa, que tem algum conhecimento, as pessoas acreditam em você, e lhe dão, essa oportunidade, beleza, então graças a Deus, eu consegui melhorar, essa planilha, pegando já aqui, o ganho do nosso amigo, criando esclarecendo, realmente, planilha de 10 padronizados, são uma encrenca, principalmente, quando você está criando, uma planilha, que a outra pessoa criou, beleza, então como eu havia dito, eu prefiro, em vez de dar continuidade, essa planilha, eu prefiro começar do zero, beleza, então deixa eu ver aqui, criando esclarecendo, linhas em branco, células quebradas, criando esclarecendo, essa é a minha encrenca diária, a linhas em branco, células quebradas, provavelmente, o nosso amigo, criando esclarecendo, trabalha diretamente, com a planilha, e não com o formulário, eu gosto muito, de trabalhar com o formulário, se vocês observarem, a programação, que eu mais ensino, aqui no nosso canal, é utilizando formulários, eu apenas utilizo a planilha, normalmente, para armazenamento de dados, então como eu vou utilizar, para armazenamento de dados, normalmente, eu não tenho problemas, com células em branco, normalmente, eu não tenho problemas, com validação de informações, porque normalmente, essas validações, diretamente, dentro dos campos do formulário, o Felipe Ribeiro, é muito complicado, usar o VBA do AXIS, para empilhar, todos os arquivos, de uma pasta, em um banco de dados, bom, Felipe Ribeiro, deixa eu tentar aqui, é muito complicado, usar o VBA do AXIS, o VBA do AXIS, é o mesmo VBA, é o mesmo VBA, que tem no Excel, o mesmo VBA do Word, o mesmo VBA do PowerPoint, apenas, vai mudar, alguns comandos, beleza, só para ficar mais claro, para empilhar, todos os arquivos, de uma pasta, em um banco de dados, bom, para mim, não ficou muito claro, aqui, o que ele quer fazer, certo, mas o que eu posso dizer, a você, que infelizmente, eu ainda não tenho vídeo, a respeito do assunto, mas, deixa eu lhe dizer, algo assim, até o VBA, pode parecer complicado, para as pessoas, que não tem tanta familiaridade, e não procura ter, tanta essa familiaridade, tudo que você, pode ser a coisa, mais difícil do mundo, se você tem prática, se você pratica aquilo, ela se torna tão fácil, e as pessoas, que estão do seu lado, muitas vezes, pensam, que isso não é para mim, eu não vou aprender isso, eu não vou aprender aquilo, todo mundo é capaz, de aprender, beleza, só aproveitando aqui, o gancho do nosso amigo, então, isso aqui, que ele está perdendo, se é complicado, eu posso dizer para você, que eu não tenho, resposta para ele dizer, como é que faz isso, nesse momento, mas, com certeza, primeiro, tem que ver se é possível, mas, com certeza, se é algo, que você utiliza diariamente, nada difícil, beleza, meu amigo, criando esclarecendo, são relatórios exportados, de outros softwares, os quais não tenho acesso, a tabelas originais, Pedro Martins, você é genial amigo, opa, Pedro Martins, obrigado, Pedro Martins, obrigado, fico muito feliz, de coração mesmo, eu estou muito feliz, por vocês, que entraram, durante esse live, eu compreendo perfeitamente, aos que já saíram, fico muito feliz, aos que estão conosco, até aqui, e deixa eu voltar aqui, a nossa interação, beleza, então vamos lá, o que eu queria dizer, para vocês, a primeira coisa, quando eu comecei, esse vídeo, esse daqui, era o que eu, era o conteúdo, que eu iria gravar, na aula de hoje, como fazer validações, como verificar, se você digitou, uma data, valida, desde o antecibox, e ao sair dela, se você digitou, um dia errado, ele verifica, se você digitou, um mês errado, ele verifica, se você digitou, uma data futura, ou seja, você digitou, uma data, acima da data atual, ele também verifica, então é isso, que eu vou estar ensinando, no vídeo de amanhã, era isso, que eu tinha a pretensão, de ensinar, no vídeo de hoje, porque que eu resolvi, fazer essa live, porque o que me estimula, é a sua, é a sua presença, em nosso canal, e eu tenho, eu tenho, infelizmente, sentido falta, de novos, inscritos aqui, em nosso canal, programador, Excel VBA, beleza, então eu resolvi, fazer essa live, para convocar, novas pessoas, ao nosso canal, a convocar, vocês que gostam, desse trabalho, a convocar, mais pessoas, a vir conhecer, esse trabalho, de forma gratuita, então esse é o intuito, desse vídeo, a você, que chegou agora, provavelmente, não viu, o que eu falei, do canal, campus do Excel, não sei, se meu amigo, William Oliveira, ainda está fazendo parte, aí da nossa, do nosso vídeo, se tiver, comenta aí, o canal, campus do Excel, vai estar, nos presenteando, com, um, um bolo, em comemoração, dos 20 mil inscritos, não sei, quando isso vai ocorrer, porque, o bolo, já está garantido, os 20 mil inscritos, só, Deus sabe, beleza, mas tenho certeza, que você que gosta, desse trabalho, vai me ajudar, a chegar, o quanto antes, se Deus permitir, até novembro, final de novembro, aí, a gente pode estar batendo, e, se batermos, vou comemorar muito, com muito, felicidades, eu já disse, o do porquê, que eu vou fazer, essa comemoração, depois que esse vídeo, sai, depois que eu, encerrar esse vídeo, ele estiver liberado, aí, para vocês, você pode estar voltando, ao vídeo, vendo o porquê, dessa comemoração, simbólica, você vai entender, o do porquê, e ele tem, esse bolo, vai ter uma simbologia, muito grande, aqui para mim, beleza, comemoramos no ano passado, os 10 mil inscritos, se Deus permitir, esse ano, vamos comemorar, os 20 mil inscritos, se Deus permitir, vamos passar, desses 20 mil inscritos, que está demorando, mas, no tempo de Deus, vai chegar, beleza, então, muito obrigado, muito obrigado mesmo, deixa eu verificar, o que é que os nossos amigos, ainda estão comentando aqui, Felipe Ribeiro, a pergunta do AX, é porque tenho pastas, com 100 arquivos, com o mesmo formato, e precisamos juntar, todos os dados, para fazer análise, eu consigo importar, um a um, para o AX, mas, dá muito trabalho, realmente, se você está importando lá, manualmente, apontando, qual é o arquivo, que você quer importar, para dentro do AX, eu sei como é, que é o processo, se você quer fazer isso, via VBA, deixa eu ver, o que é que o nosso amigo, está dizendo aqui, Luiz Alberto, é quanto a saúde, você melhorou, ah sim, eu já comento aqui, meu amigo Luiz Alberto, então, o que eu posso dizer aqui, para você Felipe Ribeiro, eu não tenho, a resposta, para você, nesse momento, como é possível, e como fazer, beleza, mas, eu prometo a você, que a gente vai dar, uma pesquisada, vou falar, com o nosso canal parceiro aqui, o canal Campos do AX, que já gravou vídeos aqui, no nosso canal, quem sabe, ele já manja desse assunto, quem sabe, ele consegue me ajudar, quem sabe, ele pode gravar um conteúdo, tanto no canal dele, como no meu canal, a gente tem uma parceria aqui, forte, beleza, então, o que eu posso lhe falar, a respeito, é isso, beleza, eu vou passar esse assunto aqui, e se tiver novidades, eu estarei, me comunicando aí, beleza, criando esclarecendo, força, agradeço de coração, por tanto conhecimento, eu que agradeço a vocês, muito obrigado mesmo, por você estar nos prestigiando, se chegamos até aqui, é porque você acreditou no meu trabalho, você, tenho certeza que você, que está acreditando nesse trabalho, não sei há quanto tempo, você está inscrito em nosso canal, não sei há quanto tempo, você conheceu esse trabalho, mas tenho certeza, que você me ajudou, a chegar até aqui, beleza, deixa eu verificar aqui, mais alguma coisa, criando esclarecendo, por tanto compartilhar, por tanto compartilhar, obrigado meu amigo, fico muito feliz mesmo, de coração, obrigado pelas suas interações, o meu amigo aqui, Luiz Alberto, ele pergunta se eu já melhorei, bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda sinceridade, eu já voltei a trabalhar, certo, esse canal aqui no YouTube, é apenas, vamos dizer assim, um hobby, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra correta, então, eu tenho o meu trabalho formal, eu tenho, como eu falei para vocês, eu desenvolvo arquivos, eu trabalho com automatização de arquivos, e, já voltei a trabalhar na empresa, e aqui no canal, também já voltei aos meus trabalhos ativos, 100%, estou, não estou, e aí, o que é que eu adiantei um pouco, os trabalhos aqui no canal, beleza, eu deixei alguns vídeos pré-agendados, percebi que os vídeos, não está dando aquele engajamento, até porque eu gravei vídeos, somente de fórmulas, e aí eu, quando eu vi que eu já dei uma melhorada, eu já voltei a gravar vídeos, porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho batalhado muito, eu tenho brigado muito, e eu tenho, eu tenho sonhado muito, com esses 20 mil inscritos, perfeito, então, em cima disso, eu adiantei um pouco, o meu, o meu período aqui de tratamento, quando eu vi que eu já estava bem melhor, eu resolvi voltar a gravar conteúdo, para que a gente possa estar, continuar o engajamento, beleza, então, respondendo a dúvida do nosso amigo Luiz Alberto, eu estou bem melhor, graças a Deus, ainda não estou 100%, estou um pouco longe disso, mas, eu tenho em mente, eu tenho uma coisa comigo, pessoal, quando a gente tem um objetivo, o que eu, o que puder fazer, para alcançar ele, claro, primeiro a saúde, mas o que a gente puder fazer, que estiver dentro do nosso limite, a gente deve fazer, certo, então, eu tenho esse objetivo, eu tenho um objetivo, de ver esse canal crescer, eu tenho um objetivo, de ver esse canal crescer, porque o meu intuito aqui, é ajudar, beleza, o meu foco aqui, não é vender conteúdo, vocês podem ter certeza, que não é esse, temos aí, mais do que 3 anos e meio, e não tenho pedido nada a vocês, não tenho pedido nada em troca, além da sua inscrição, e do seu, da sua interação com os nossos vídeos, aquele gostei, aquele, o seu comentário, o seu compartilhamento, então, você me paga, simplesmente se inscreve no nosso canal, mantendo a sua inscrição, e compartilhando nossos vídeos, interagindo com eles, é dessa forma, que você pode estar me agradecendo, e é dessa forma, que eu lhe agradeço, colocando vídeos novos, aqui no canal, beleza, então, o que eu tenho para dizer para vocês, é que é possível, é muito possível mesmo aí, que a gente possa estar chegando a mais pessoas, isso parte, isso parte muito de vocês, beleza, parte muito de vocês, vou fazer aqui minha parte, procurando sempre trabalhar, procurando sempre trazer conteúdos novos, sempre estar interagindo com vocês, dentro do possível, sempre respondendo, hoje eu recebo muitas perguntas, por e-mail, pelo Facebook, pelo meu Telegram, pelo meu WhatsApp, por todas as comunidades, todas as plataformas, que você puder imaginar, beleza, infelizmente, eu não consigo responder a todos, porque o meu foco aqui no YouTube, é ajudar a vocês, com vídeos, perfeito, mas quem sabe, esse canal crescendo, a gente vai ter uma equipe, hoje a equipe, só sou eu, então, só sou eu que gravo, só sou eu que edito, eu não faço edição de vídeo, mas eu faço aqui, ensaios do vídeo, sou eu que escrevo o enredo, sou eu que vou fazer a capa, então, hoje a equipe, é a equipe de uma pessoa só, beleza, quem sabe, esse canal crescendo, a gente tenha, pessoas que podem, estar pegando as dúvidas de vocês, respondendo, além de mim, então, eu tenho planos, muito lindos para esse canal, pode ter certeza, que você, eu tenho certeza, que tem amigos, por exemplo, o Luiz Alberto, ele conhece o nosso canal, bem mais tempo, que muitos aqui, eu tenho certeza, que ele percebeu, que melhorou bastante, e a gente tem, e a gente, eu tenho em mente, eu sou bem crítico desse trabalho, que ele tem que ser melhorado, e eu tenho certeza, que a gente pode, melhorar, beleza, então, eu anunciei muito isso, que ao bater os 20 mil inscritos, vamos estar melhorando, e o que seria essa melhora, bom, hoje, para que vocês tenham ideia, beleza, eu não vou mostrar aqui, não tem como eu mostrar aqui, o computador que eu utilizar vocês, mas é um computador bem deficiente, beleza, então, essa melhoria que vamos estar fazendo, passa muito, pelo meu, pela minha máquina, passa muito, pelo equipamento, que eu tenho hoje, e a única coisa, que eu volto a frisar a vocês, é que a única coisa, que eu peço, é apenas o seu engajamento, beleza, você se engajando, com os nossos vídeos, trazendo pessoas, para conhecer o nosso trabalho, comentando os vídeos, você vai estar me ajudando, e proporcionando, que esse canal, possa crescer, e fazer melhorias, então, uma das melhorias, com certeza, vai ser, o nosso equipamento novo, e com o equipamento novo, a gente vai entregar, um conteúdo em Full HD, para vocês, um conteúdo, com muito mais qualidade, um conteúdo, que possivelmente, eu vou poder fazer, edições nos vídeos, hoje, isso não é possível, com a máquina que eu tenho, então, é isso que eu tenho, sempre anunciado, aí, quando o canal chegar, 20 mil inscritos, vamos fazer melhorias, pessoal, vamos fazer melhorias, me ajuda aí, que esse canal, chega a mais pessoas, e essa é uma das melhorias, mudar, melhorar o equipamento, para entregar a vocês, um conteúdo, com muito mais qualidade, o meu foco é esse, e eu sou bem crítico, desse trabalho, o trabalho tem, é bom, é bom, mas tem que ser melhorado, beleza, então, o meu espelho, em muitos canais, tem muitos canais, muito bons, o nosso, está bem, bem aqui, mas pode estar melhorando, com certeza, e eu tenho certeza, que a gente pode melhorar, beleza, e eu tenho certeza, que você acredita, nesse trabalho, se você já se inscreveu, se você já é inscrito, se você já acompanha, esse trabalho, algum tempo, eu tenho certeza, que você tem percebido, que esse canal, tem melhorado, deixa eu voltar aqui, aos comentários, as melhorias, são perceptíveis, melhorou muito, mãe e filhas, comentou aqui também, Deus parabéns, muito obrigado, meus amigos, fico muito feliz mesmo, eu cheguei, eu cheguei até, me emocionar, quando eu falei, a respeito, lá daquela questão, de saúde, procurei ser bem objetivo, muito obrigado, pelas pessoas, que entenderam, se você chegar, esse vídeo, depois que ele for, que ele sai, sai aqui, ao vivo, possa me entender, o que eu quis dizer lá, com relação, não tem nada relacionado, a Excel, mas faz parte, aqui da minha vida, e como eu disse, eu os tenho como amigos, então se eu os tenho como amigos, eu vou contar coisas de amigos, para vocês, beleza, então, muito obrigado a todos, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, chegamos aí, a mais de 20 pessoas, simultaneamente comentando, pode parecer pouco, mas para mim é muito, porque a nossa interação, não é tão grande, então muito feliz mesmo, então, uma boa noite a você, de coração, e eu faço aquele apelo, e faço aquele desafio a você, gosta do nosso canal, e ainda não convidou, ninguém para se inscrever, no nosso canal, faz isso a partir de agora, convida aquele amigo, que também tem interesse, aquele amigo, que pergunta para você, como é que você aprendeu o Excel, convida ele, até me conhecer o nosso trabalho, tenho certeza, que ele também vai gostar, do que você tem aprendido, e também vai estar se inscrevendo, então, me ajuda aí, a fazer esse canal, chegar a mais pessoas, compartilhando os nossos conteúdos, o recomendando o nosso trabalho, no YouTube, o nosso conteúdo é gratuito, e para que eu mantenha, sempre esse trabalho gratuito, a única coisa que eu peço em troca, é apenas a sua inscrição, beleza, então, muito obrigado de coração, uma boa noite a todos, o nosso amigo aqui, Criando Esclarecendo, você faz parte de um grupo top, de referência, opa, Criando Esclarecendo, muito obrigado, eu não sei o que você quis dizer, Beto Belo, ótimo canal, parabéns, parabéns Beto Belo, muito obrigado a você, beleza, então, de coração mesmo, meu, muito obrigado, fiquei muito feliz, vou sair muito fortalecido, desse vídeo, eu cheguei nesse vídeo, para falar outros textos, pode ter certeza, que eu cheguei aqui, para falar outras coisas, e quando eu vi, eu vi aqui, a recepção, a recepção de vocês, quando eu vi, quando eu me senti aqui, abraçado por vocês, o meu texto, totalmente mudou, beleza, então, Angelo Esbrito, valeu, valeu Angelo Esbrito, então, muito obrigado de coração, eu vou sair fortalecido, e mais, acreditando mais do que nunca, que a gente pode fazer, o melhor, e vamos procurar fazer, o melhor, beleza, então, agradeço, e até o nosso próximo vídeo, ainda não é inscrito, em nosso canal, programador Exo VBA, está esperando o que, clica naquele botãozinho, vermelho, e se inscreva agora, muito obrigado, boa noite, Eliano Moraes, valeu, show, show pessoal, brigadão, e aí,